Nós temos um GM Classic Spirit, ano 2007, modelo 2008. Quanto começamos, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 2.900, senhores? Aceitando ofertas a partir de R$ 2.900. R$ 3.100, R$ 3.100, R$ 3.100, oferta presencial, senhores, de R$ 3.100. Sim, senhores, eu tenho R$ 3.300, R$ 3.300, R$ 3.300, e quanto mais, eu tenho R$ 3.500. R$ 4.100, senhores, eu tenho, vou vender a GM Classic Spirit. R$ 4.100, vendido online. Opa, pessoal, beleza, tudo certinho aí com vocês. Então, o que vocês acharam aí desse Corsinha Classic? Tinha uma coisinha ou outra para fazer, né? Carro de litoral, não tem jeito, a ferrugem acaba com tudo, hein, pessoal? Mas tá aí, tá aí, pra você que tá sem grana nesse final de ano, assim como eu, esse vídeo é pra você, hein? Carrinhos baratinhos aí, até R$ 10.000, hein? Então, atendendo a vários pedidos, vamos ver vários carrinhos bem em conta. Vota número 40, senhores, Vota 40, nós temos um Fitio no Mini, modelo 2005, modelo 2005, R$ 5.800, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 5.800? R$ 5.800, R$ 5.800, R$ 5.800, R$ 5.800, senhores, eu tenho oferta online de R$ 5.800? R$ 5.800, eu vou pegar oferta condicional de R$ 5.800, senhores, alguém mais tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar oferta condicional de R$ 5.800, é Fiat Uno Mini Fire, ano e modelo 2005, lote número 40, nosso leilão, senhores, vou pegar condicional de R$ 5.800, alguém mais tem interesse? Pode encerrar, pegando oferta condicional de R$ 5.800. E esse guerreirão das estradas aí, esse Fiat Uno Mini, hein pessoal, ficando por menos de 50% do valor de mercado, já com os 5% e o ICMS. E aí, você encararia ou não? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês e também não esquece do like, hein, do joinha, quem ainda não deixou, beleza? O número 20 é um Ford Fiesta, ano e modelo 2005, Fiesta, lote 20. Começa nesse Fiesta com ofertas a partir de R$ 5.900. Começar com R$ 5.900 nesse Ford Fiesta, ano e modelo 2005, é o lote número 20 do nosso pregão. R$ 5.900 é Ford Fiesta, ano e modelo 2005, lote 20 do nosso leilão. E eu preciso de ofertas superiores a R$ 5.900. Alguém tem interesse em fazer alguma oferta superior a R$ 5.900? Ford Fiesta, ano e modelo 2005, alguma oferta superior a R$ 5.900? Deixa eu ver. Olha, em 39% do valor de mercado ficou esse Ford Fiesta Rete. Então, era carro barato aí que vocês queriam ver nos leilões, então tem muita opção, hein? Muita opção aí para vocês, hein, pessoal? Muita coisa. Garimpando, né? Garimpando, você consegue encontrar muita coisa boa, hein, pessoal? Só lembrando, hein, para quem quer oportunidades aí de leilões, os grupos de WhatsApp, né, estão bombando. Estão, o link dos grupos estão aqui na descrição. Então, entra ali no grupo da sua região que tem muito leilão acontecendo aí pelo Brasil, beleza? Ano e modelo 2005, senhores, alguém se interessa em ofertas superiores a R$ 6.000? Olha aí, hein, 50% do valor de mercado esse Peugeot, hein? E aí, você encararia ou não? Peugeot, né, o brasileiro tem um pé atrás com a marca, né? Mas aqui na região sul, como as estradas são e as ruas, né, são um pouco menos piores do que em outras regiões do Brasil, até que vende bem. É um carro que vende, né, o pessoal aceita melhor. Mas tá aí, hein, pessoal? O que vocês acharam? Número 46, nós temos um Ford Fiesta, ano 2004, modelo 2005. Quanto com o acesso para esse Fiesta, senhores? Quanto oferece por ele? Quanto com o acesso para esse Fiesta, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 6.200? R$ 6.200, 6.200, senhores, aceitando ofertas a partir de R$ 6.200, 6.200, 6.200, 6.200, 6.200, 6.200, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 6.200? É Ford Fiesta, ano 2004, modelo 2005, lote número 46, nosso leilão, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 6.200? R$ 6.200, 6.200, senhores, alguém se interessa, ofertas superiores a R$ 6.200? Mais um Ford Fiesta Rete aí, ficando por quase 40% do valor de mercado, eu acho que o pessoal está meio com o pé atrás aí com os carros da Ford, hein? Será? Porque saiu do Brasil, né? Desmontou a fábrica aqui, né? O que será aí que está acontecendo? Tem muito carrinho bom da Ford aí, ficando bem abaixo do valor de mercado nos leilões, hein, pessoal? Esse é um Fiat Palio Fireflex 2007, modelo 2008, Palio lote 66, eu inicio com R$ 5.200, 5.200, 5.200 pelo Fiat Palio Fireflex 2007, modelo 2008, tem o lote 66, nosso pregão, eu tenho R$ 5.200, 5.200, 5.200, 5.200, eu tenho uma oferta pelo lote 66 e estou autorizado à venda, eu tenho agora R$ 5.700, R$ 5.700, R$ 5.700, R$ 5.700, eu tenho R$ 6.200, R$ 6.200, eu tenho agora R$ 6.200, R$ 6.200, R$ 6.200, R$ 6.200, R$ 6.200, pelo Fiat Palio, eu tenho alguma oferta R$ 6.200, R$ 6.200, eu tenho alguma oferta e estou autorizado à venda, alguém mais sem interesse pelo Palio? R$ 6.200, uma, R$ 6.200, duas, R$ 6.200, sofra. Número 79, lote número 79, nós temos um GM Corsa Wind, era o 99, modelo 2000, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 4.000, R$ 4.000, senhores, para esse Corsa, R$ 4.200, eu tenho o GM Corsa Wind, era o 99, modelo 2000, R$ 5.000, senhores, eu vou pegar oferta condicional de R$ 4.200, tem R$ 4.400, tem R$ 4.600, agora R$ 4.800, R$ 4.800, R$ 4.800, por enquanto é condicional, mas se entrar mais um lance, já fica autorizado à venda, quer subir? R$ 5.000, senhores, eu tenho oferta de R$ 5.000, R$ 5.000, estou autorizado à venda, R$ 5.200, mais aqui à frente, R$ 5.200, R$ 5.400, R$ 5.400, R$ 5.600, R$ 5.600, R$ 5.600, e quanto mais, senhores, eu tenho R$ 5.600, R$ 5.800, R$ 5.800, R$ 6.000, R$ 6.000, R$ 6.000, 6.000, R$ 6.000, uma, R$ 6.000, senhores, eu vou vender GM Corsa Wind, R$ 6.000, duas, R$ 6.000, senhores, alguém mais, e R$ 200, R$ 6.200, R$ 6.000, uma, R$ 6.200, senhores, eu vou vender, duas, R$ 6.200, senhores, alguém mais, R$ 6.200, sua oferta, R$ 4.000, R$ 37, senhores, R$ 37, nós temos um Peugeot 206, ano de 2007, ano de 2008, R$ 6.200, quanto custa-nos para esse Peugeot, senhores, quanto oferece por ele? Quanto custa-nos para esse Peugeot, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 6.700, senhores, aceitando ofertas a partir de R$ 6.700, R$ 6.700, R$ 6.700, R$ 6.700, R$ 6.700, R$ 6.700, aceitando ofertas a partir de R$ 6.700, senhores, é Peugeot 206, ano de 2007, modelo de 2008, lote 37 do nosso pregão, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 6.700, R$ 6.700, senhores, alguém mais, tem interesse? Fiquem abertos. 30, lote número 30, nós temos um Peugeot 206 Aluri, ano de 2007, modelo de 2008, quanto custa-nos para esse Peugeot, senhores, quanto oferece por ele? Quanto começamos, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 7.000, senhores, aceitando ofertas a partir de R$ 7.000, R$ 7.000, R$ 7.000, R$ 7.000, R$ 7.000, R$ 7.000, senhores, aceitando ofertas a partir de R$ 7.000, é Peugeot 206 Aluri, ano de 2007, modelo de 2008, lote número 30 do nosso pregão, senhores, posso aceitar ofertas a partir de R$ 7.000, R$ 7.000, R$ 7.000, R$ 7.000, R$ 7.000, senhores, alguém se interessa? Ofertas superiores a R$ 7.000, é Peugeot 206 Aluri, ano de 2007, modelo de 2008, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 7.000, por esse Peugeot, senhores, alguém se interessa? Ofertas superiores a R$ 7.000. Fiquem abertos. 6, nós temos um Ford Ka Flex, ele é um 2010, modelo de 2011. Quanto custa para esse Ford Ka, senhores, quanto oferece por ele? Quanto custa para esse Ford Ka, eu posso pegar ofertas a partir de R$ 8.400, aceitando ofertas a partir de R$ 8.400, senhores, R$ 8.400? R$ 8.400, R$ 8.400, R$ 8.400, R$ 8.400, senhores, aceitando ofertas a partir de R$ 8.400? R$ 8.400, R$ 8.400, R$ 8.400, R$ 8.400, senhores, eu aceito ofertas a partir de R$ 8.400? R$ 8.400, é Ford Ka Flex, era 2010, modelo de 2011, é o lote número 36 do nosso pregão, e eu posso pegar ofertas a partir de R$ 8.400, senhores, alguém se interessa? Ofertas superiores a R$ 8.400, fica aberto. R$ 5.000,00, Renault Clio, era 2006, modelo 2007, tenho já oferta de R$ 6.200,00 para esse Clio, senhores, eu tenho R$ 6.200,00, R$ 6.200,00, tenho R$ 6.700,00, R$ 6.700,00, R$ 6.700,00, tenho R$ 7.200,00, R$ 7.200,00 de quanto mais, eu tenho R$ 7.700,00, R$ 7.700,00 de quanto mais, o senhor tenho R$ 7.700,00, R$ 7.700,00, senhores, eu tenho, estou autorizado à venda, R$ 7.700,00, senhoras? Eu já posso vender, eu tenho agora 8.200, 8.200 e quanto mais, senhores, eu tenho 8.200, 8.200, uma, 8.200, senhores, eu tenho, vou vender, Renoclio, eu tenho agora 8.700, 8.700, 8.700 e quanto mais, senhores, eu tenho 8.700, 8.700, uma, 8.700, senhores, eu tenho, vou vender, Renoclio, era 2006, modelo 2007, 8.700, duas, 8.700, senhores, alguém mais, 8.700, vendido. É um Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano e modelo 2005, Fiesta, lote 25, senhores, vamos começar nesse Fiesta com ofertas a partir de 9.000, 9.000 reais, eu começo nesse Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano e modelo 2005, é o lote 25 do nosso pregão e eu começo com 9.000, 9.500, 9.500, 9.500 presencial eu tenho no Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, eu tenho uma oferta 9.500, 9.500, 9.500, 9.500, eu tenho uma oferta nesse Fiesta, lote 25 e preciso evoluir pouca coisa a mais, 9.500 é o lance do Fiesta, eu tenho com oferta 9.500, alguém mais se interessa nesse Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, algum interessado, 9.500, condicional. Só o número, por favor. 10.500, 1.500, 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 2.500, 1.500, 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 1